Até mais, teve perseguição pelas ruas de Vila Velha ontem à noite, um jovem de 20 anos e o garupa de 15 não pararam na blitz da guarda municipal e saíram fazendo isso aí, zigue-zague pela rodovia do sol, quase atropelam, nesse momento, quase atropelam os agentes da guarda, eles seguem em alta velocidade, inclusive pela contramão e chegam até a região de Barra Mares. A gente vai conferir agora na reportagem o final dessa história. Os suspeitos andam em zigue-zague pela rodovia do sol. Eles estão fugindo de uma abordagem da guarda municipal, até furam o bloqueio dos agentes em Itaparique, em Vila Velha. Eles seguem em alta velocidade. Nessa outra imagem, olha o que os suspeitos fazem, andam na contramão, isso é na região da Barra do Jucu. Depois de 20 minutos de perseguição, os suspeitos resolvem parar na região de Barra Mares. Vai, deita o lixão, deita o lixão, óbvio. O condutor tem 20 anos e o garupa apenas 15. Os dois justificaram para os agentes o motivo da fuga pelas rodovias. Então, a princípio, falou que ficou com medo, né? E, segundo o piloto da moto, ele não teria habilitação. Além dos dois suspeitos, a guarda também prendeu um homem de 36 anos. Foi depois que ele furou dois semáforos da região da rodovia do sol, em Riviera da Barra, também em Vila Velha. Com o suspeito, os agentes encontraram uma quantidade de droga. Foi uma pedra de craque, pesando quase meio quilo. Já foi preso por tráfico, ele informou também que estava já de condicional por esse crime, já estava liberto por esse crime, mas na condicional. E teria recebido ordens de buscar essa droga no bairro Santa Rita e entregar no bairro Barra Mares, em Terra Vermelha também. Os três suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Bom, vamos lá.